Salve galera, beleza? Hawkeye e Darius aqui para mais um tutorial de Ark Fijordur. E galera, no tutorial de hoje eu vou mostrar aqui como doma o Fijordhawk, beleza? Ó, já tem um até aqui do lado. Bem, é essa região aqui que doma eles. Vou mostrar pra vocês aqui no mapa. Mais ou menos ali no 15, 35, beleza? E ele tem um sistema de doma bem estranho, né? Que você tem que meio que matar os bichos perto dele. E você mesmo, o seu player, tem que estar numa distância meio que considerada até que pode ser um pouco grande do bicho quando alguma coisa morrer. Eu acho que a melhor estratégia que tem pra domar ele seria você sacrificar alguns filhotes, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vamos pegar esse filhotinho aqui, tirar ele, climar e passar a faca. Eu testei até um brontinho nível alto e pelo que eu vi, acho que o nível dos bichos não está influenciando tanto. É mais o tipo do bicho, no caso, né? Tipo, esse aqui é um bronto. Agora, se eu fosse pegar, sei lá, um Raptor, daria outra coisa. Beleza? Ó, o comportamento dele é assim, ó. Ele fica um pouco perto do player, depois ele foge pra longe e volta. Tá vendo? Quase sempre ele tenta fazer isso. Ó, ele voltou. Beleza? E já iniciamos aqui a doma com ele. Acredito que ele tenha comido alguma coisa aí, porque estava meio alta a doma dele. Deu 4%, mais ou menos, esse bronto. Então, se você quiser, né? Você pode pegar e fazer meio que um farmzinho, assim, de ovos, né? Deixar na pokebola, alguma coisa assim e ir pegando. Eu acredito que esse aqui seja o método mais fácil. Agora, se você não tem filhote aí pra sacrificar e tal, você também tem a opção de ficar matando os bichos selvagens. Vamos matar esses brontinhos aqui, ó. Beleza? Tem que tomar cuidado pra não farmar eles enquanto você está fazendo isso, né? Ó. O bichinho já está até aqui comendo. Beleza? Ele chegou até a matar aquele outro. E aí ele vai pegar o terceiro bicho. Tá vendo? Você vai fazendo uma fileira de bichos aqui, ele vai comendo os bichos. E vai se alimentando. Tá? Vamos ver pra onde ele vai. Ele vai para... Ele está me seguindo. Tá? Vamos matar aquele terceiro ato ali, ó. Pra ele vir pra cá. É importante também que os bichos não morram dentro da água. Porque o bicho ele é um voador, né? Então ele não consegue pousar na água e ele fica meio bugado. Caso você mate um bicho dentro da água. Eu me recomendo que esse local aqui você use roupa de frio. Que é um lugar realmente que você perde muita vida se você não tiver com uma roupinha, viu? Aqui é um mapa bem gelado, né? Ó. Já matei o bicho, ele já pousou. E começou aqui a comer, beleza? Aqui eu botei um ratezinho mais alto pra ele conseguir domar rápido. Mas às vezes num rate padrão oficial aí. Às vezes ele pega tipo 0.4% em um dino. Então por isso que eu falei que é bom você, sei lá, guardar uns 30 gigas aí de... Tipo, 30 giganos, né? E depois fazer essa doma. Porque, meu, é bem complicadinho você domar esse bicho, galera. Olha aí, ó. Aí ele fez aquilo lá que eu falei. Agora ele vai pra longe e vai voltar. Ele também tem uma mecânica bem interessante. Se eu pegar e dar um tiro nele agora, ele vai tomar 0 de dano. Então ele tem tipo uma... Ele dá uma tancada. O primeiro dano que ele tomar, ele vai dar uma tancada. Eu não vou fazer isso agora, senão vai estragar a nossa doma. Se aparecer outro aqui, eu mostro pra vocês. E outra coisa também bem importante, galera... É que o George Hawk, ele... Ele não é que nem aqueles bichos que tem aquelas mecânicas de você bater em um amigo dele e outro amigo vir ajudar. Ó, galera. Uma coisa interessante, tá? Se morrer perto dele, aparentemente ele faz isso, ó. Ele pegou minha bolsinha. E tá passeando aí com ela. Aqui, ó. Meu luxo tá ali na pata dele, tá vendo? Ele vai devolver? Nem sei. Ah, beleza. Depois de um tempo ele dropa seu loot, tá? E pega de volta. Então você tem que seguir ele um tempo. Caso você morra perto dele, que ele vai ficar passeando com seu loot e... E é isso, né? Depois de um tempo ele dropa aí. Aí você pode pegar seu loot. Mas tem que ser rápido. Quando ele dropar. Beleza. Dropou meu lootzinho aqui. Olha, ele já ia roubar de novo, sapato. Ele tem que ser rápido, viu? Quando ele dropar seu loot, tem que ser rápido. Senão o bichinho vai pegar de novo. Tá, vou continuar a domar aqui em... No speed mode, tá? Que aí vocês vão ver como demora a domar dele mesmo no 10x. Então, como eu falei, galera. Cruza a Dina aí, guarda, porque eles vão precisar. Ok, então, galera. Vamos fazer outro teste? Eu vou arrumar uns giganos aqui. E a gente vai também matar uns giganinhos pra ver se seria mais efetivo que o bronto. Eu peguei o bronto porque eu imaginei que seria baseado na vida, tá? Que ele suga pra pegar a doma. Mas, pelo jeito, não é bem isso. Vamos pegar um gigano aqui. Soltar e ver o que acontece. Beleza, então. Botei uns ovinhos de giga aqui. Vamos tirar o gigano. E vamos ver o que vai acontecer, tá? Peguei aqui o gigano. Passar aqui a faca nele. Essa vez eu peguei o nível normal mesmo. E, aparentemente, o nível não tá influenciando tanto também, não. Vamos ver se ele vai comer o giga. Aí, beleza. Vamos ver. Quanto de espelho ele ganha com o giga? É, o giga também não foi muito efetivo, galera. Realmente não adiantou muito o giga. Beleza. Segundo teste agora, então. Vamos pegar também um giga nível maior que esse. Pra ver se o Nil vai influenciar ou não. Ok, então. Ó, eu já peguei... Fiz um gigano aqui, nível... Cadê? Ali, ó. 225 mil. Realmente, então, se mudar alguma coisa... É, ele veio 779, né? Por causa dele tão alto. Mas se mudar alguma coisa, com certeza, esse aqui vai dar muito mais XP. Vamos ver se o nível realmente influencia ou não. Beleza, mais um hitzinho aqui, ok. Só esperar ele vir aqui agora. Ah, ele fez aquela animação de fugir pra longe. Ele sempre faz o mesmo percurso, galera. Ele vem, fica um pouquinho em cima de você. Depois ele foge pra longe, volta pra você. E por aí vai. Ok, vamos ver. É, tá vendo, galera? O giga é muito, muito mais alto o nível. E mesmo assim, ele pegou a mesma porcentagem, né? Então, você vê que o nível não influencia. O que influencia é tipos de bicho mesmo. Então, a gente tem que descobrir agora qual tipo de bicho ele vai conseguir a melhor efetividade. Bem, galera, outro teste antes aqui. Também vamos pegar o gigano adulto e ver o que acontece, né? Se você matar um dino adulto. Também temos que fazer alguns testes. Lembra que sempre é importante, tá? Você pode até matar com uma criatura. Tipo, vir aqui com um Shadow Man e matar as coisas. Ou alguma outra coisa do gênero. Olha, nem mexeu na doma. E você matar um dino seu adulto. Interessante. O importante é você ficar, tipo, em pé do lado dele quando ele estiver comendo o corpo. Então, você pode matar com o bicho. Mas na hora que ele for comer o corpo, você tem que estar em pé, beleza? Ok, então, galera. Nosso teste final. Vamos colocar aqui um Wyvern, velho. Isso aqui talvez dê bastante doma. Porém, acredita-se que a doma é baseada no peso da criatura, né? Ok. Beleza. Vamos ver aqui. E vai comer nosso Wyvernizinho. É, realmente o Wyvern também não adiantou muito, galera. A porcentagem também não foi muito alta. Bem, galera. Então, se a doma é para ser baseada por peso, talvez esse bichinho aqui seja o mais pesado do nosso querido Ark, né? Vamos já sair aqui. E ver se ele vai comer um Titanossauro. Caraca, será que esse bichinho desse tamanho vai comer um Titanossauro, cara? Acho que ele não está nem achando por onde ele começa. É, ele não sabe por onde realmente ele come esse bicho. Ele está tentando pousar, mas ele realmente não sabe o que ele faz. Vamos ver se ele vai conseguir ou não comer esse Titanossauro. Ah, interessante. Por ele ser tão grande assim. Então, talvez é porque ele nem tem um Titanossauro nesse mapa, né? Então, realmente o Bronto ali, o Diplo, deve ser as melhores criaturas para você fazer esse processo, né? Você vê que nem o Giga dá tanta efetividade quanto o Bronto. Ou é mais ou menos parelho os dois, né? O esquema é realmente você pegar, guardar bastante Dino e ficar ali jogando para eles. E aí, o seu servidor aí tem dano ativo, né? O Freight of Fire. Você consegue ficar matando os bichos com uma espada, alguma coisa assim. E domando o seu Fijorhawk. É o que eu recomendo você fazer o quê? Guardar tudo em Pokébolas, né? Você vai jogando um monte de Pokébola e depois é só ir tacando o bicho, né? Do que fazer que nem eu aqui. Vou ter que montar uma base com a incubadora. Eu só fiz isso para realmente mostrar para vocês, galera. Beleza, então. Vamos dar os últimos bichinhos aqui para ele. O bom jeito de você fazer é deixar um monte de bicho já junto. Não sei se vocês sabem. Se você taca um bicho para cima com a Pokébola, ele cai basicamente em todos os mesmos lugares. Você pode fazer isso e tacar um lança-chamas. Que aí todos vão morrer junto, né? Sem você farmar o outro corpo. Porque o lança-chamas... Ele não deixa você farmar um corpo, né? Tacando chama no bicho. Então você deixaria todos os corpos aqui. E aqui está nosso Fijorhawk. Está vendo, galera? É uma doma até que chata, tá? E eu domei ele já no oficial. E uma coisa interessante. Porque aqui eu botei 10x e eu não senti diferença na doma de lá para cá. Tipo, esses bichos que dão mais XP, eles continuaram dando praticamente a mesma coisa. Então, eu não sei se eu estou falando besteira. Mas talvez o hate nem influencie na doma desse bicho. Mas é isso, galera. Esse é o vídeo do Fijorhawk. Se curtiu o vídeo, deixa aqui o like. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Passa no canal da GabiLac também. Tem muito vídeo aqui de Fijorhawk. E é isso aí. Valeu, falou e fui!